Fala aí galerinha do canal JafonTV, antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, seu like ajuda bastante o crescimento do canal, agora sem enrolação vamos para o vídeo Artur, DG e PA forma a final do Big Brother Brasil 2022, confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para Artur Campeão Estamos de volta, e depois da segunda maior votação de todos os tempos no BBB, da maior votação da história de uma final de BBB com 751 milhões de votos Vamos ao resultado Que loucura Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar, seremos todos, seremos todos representados por um campeão E eu estou tão nervoso quanto vocês gente, talvez mais ainda, meu primeiro discurso da vitória, minha estreia E eu só tenho a agradecer por ter estreado com pessoas maravilhosas como vocês, vocês três, vocês 22, eu amo vocês A gente também, a gente também ama Posso dizer que choramos como nunca, é ou não é? É Choramos Vocês daí e eu daqui, vocês nem fazem ideia Essa aventura é intensa demais E longa Não são 100 metros rasos, né PA? São 100 dias profundos Mas como diz a música Se precisasse, eu faria tudo de novo Eu sei que vocês fariam, eu tenho certeza Quando começou A gente ainda nem chamava o DG de A gente ainda chamava o DG de Douglas E o PA de Paulo André E eu nem imaginava que o Arthur poderia ser Turra Quando começou Vocês não faziam ideia Da quantidade de momentos inesquecíveis Que vocês viveriam Quando começou Vocês não imaginavam estar nesta final Arthur Você é talvez o cara mais corajoso Que já pisou nesta casa Não preciso e nem quero explicar porquê Mas imagina O quanto que podia ter dado errado Só que você vem com uma vontade Você é o símbolo do comprometimento Às vezes até além da conta Podia ter relaxado um pouquinho mais Em alguns momentos O DG emprestou tantos talentos Para esta casa Do cozinheiro Ao dançarino Festa com o DG é outra coisa Tudo pontuado Por esse sorriso E essa risada Que preenchem o ambiente E deixam tudo Com um astral maior E aquele jeitão de anfitrião Que recebe todo mundo PA É impossível não reconhecer O sacrifício que você fez Para um atleta de ponta Ficar esse tempo todo afastado É porque você confiava muito na ideia E por isso se jogou nela Valeu a pena E agora está aqui Na final E agora teremos O primeiro camarote campeão O primeiro homem campeão Depois de sete anos Arthur Você disse um dia desses que É apenas um participante Que você não representou esta edição Você não tem ideia Do que você está falando Numa edição que teve personagens Riquíssimos Únicos Você foi protagonista Você representou a disputa Você foi o jogador Você esteve no centro da batalha Entre as torcidas Isso tem seu lado bom E seu lado ruim Torcedor idolatra de um lado Torcedor odeia do outro A torcida a favor Pode te fazer campeão A torcida contra Pode inviabilizar Qualquer possibilidade de vitória A rejeição Pode acabar com qualquer sonho Eu falei rejeição Alguém apresenta Essa palavra Para o PA por favor Ele não conhece O menino mais lindo E carinhoso Que abraça os amigos E beija e chora E diz que ama Não tem rejeição PA em todos os seus paredões A sua votação Foi sempre menor Do que o seu percentual De gordura E o DG Que lá no começo Quase saiu Ultimamente Foi só tranquilidade Na votação do público E como se transformou Como cresceu Como evoluiu E conseguiu fazer isso Sem manchar Com uma gota sequer Os princípios e valores Que sempre defendeu No BBB tem isso As vezes É o grande protagonista Que vence As vezes É alguém Que no fim das contas Conquista o público Por outros motivos Como vai ser No BBB 22 Será que os dadinhos Terão os números Vencedores hoje Será que a turma Das bandeirinhas Vai chegar na frente Ou será que os pontinhos De luz É que vão brilhar Mais forte Para responder Essas perguntas Primeiro é preciso Responder o seguinte Você está preparado Para receber o carinho Do público lá fora? Porque quem gosta de você Não precisa ter vergonha De gostar de você Você é o orgulho De quem mais importa Este jogo É como a vida Não tem ensaio Mas é como se você Tivesse ensaiado A vida inteira Para fazer aqui O seu maior espetáculo O campeão do BBB 22 É você Arthur Aguiar É Obrigado Deus É você mulher É você mulher É você mulher É você mulher É você Obrigado equipe Fala galerinha Gostaram do discurso De Tadeu Schmidt Para o Arthur campeão? Deixe nos comentários O que vocês acharam E não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Vamos tentar pegar 70 mil inscritos Até o fim do ano Conto com a ajuda De vocês Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau